O Teu amor me envolve, o Teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no Teu coração Sagrado Coração O Teu amor me envolve, o Teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no Teu coração Sagrado Coração De Jesus O melhor lugar de estar é no Sagrado Coração de Jesus Que bom que você está aqui comigo na TV Evangelizar com nosso Programa, onde nós queremos oferecer a você a espiritualidade deste coração que tanto nos ama E bom dia Carlos Bom dia irmã, sua benção Deus abençoe, seja bem-vindo Obrigado E bom estarmos juntos nesse momento, onde nós vamos refletir hoje a respeito da promessa do Sagrado Coração de Jesus A décima primeira promessa de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque Mas antes disso, você pode ir fazendo a sua ligação Nós temos o atendimento ao associado que está ali para atender a sua ligação Quais são os seus pedidos, as suas intenções para quem você quer rezar no dia de hoje Vai ligando para nós, 3221 6060 Coloque a sua intenção nesta primeira sexta-feira do mês de dezembro E também você pode participar ao vivo aqui conosco do nosso programa Partilhando as suas experiências Rezando comigo Contribuindo Falando um pouquinho sobre a respeito das suas necessidades, dificuldades As suas alegrias, as graças que você já recebeu e alcançou do coração de Jesus Vai ligando para nós, operadora 4132, 216078 Quero ouvir você conversando e partilhando as suas experiências E antes disso, nós temos também, antes de começarmos o nosso encontro Temos um recadinho bem especial Vem aqui comigo Vocês podem observar, ver Que nós temos aqui no nosso cenário Uma linda árvore de Natal É isto mesmo E nós estamos neste clima, né? Essa árvore de Natal de verdade aqui da obra Evangelizar E você pode continuar fazendo a sua doação De que forma você pode vir e pegar uma bolinha de Natal? Por exemplo, nesta bolinha aqui azul Ela representa a bolinha que você vai ajudar, contribuir um presente para os meninos Trazendo uma bola, um carrinho Se você pegar a bola, cor de rosa É para as meninas Pode contribuir trazendo uma boneca, um urso de pelúcia Aí vai da sua criatividade, hein? Pegando uma bolinha verde Você estará contribuindo, doando produtos de higiene Ou meias para os idosos Então veja, é uma forma tão bonita De você participar desta campanha do Natal Aqui da obra Evangelizar Vem aqui, retire uma dessas bolinhas Aquela que você deseja Leve para a sua casa Faça essa preparação do Natal Estes presentes aqui Beneficiam mais de seis instituições E essas instituições Beneficiam mais de dez mil crianças Juntamente com a pastoral da criança E você pode ajudar Vindo até a recepção da obra E na Secretaria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E de Jesus da Santa Chagas Em Curitiba, Paraná E escolher a bolinha decorada Que traz a indicação Do que você pode doar Para os interessados em participar Entre em contato com a equipe De projetos sociais Pelo número operadora 41-32-21-60-23 É Natal, vamos preparar o Natal O Nascimento de Jesus Deixe a luz do céu Entrar Deixe a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixe a luz do céu Entrar Deixe a luz do céu Entrar Aí em seu coração E também de modo especial Antes de iniciarmos Quero dar um grande abraço Para a Eronildes Vansan Conhecida como Branca Vansan Lá de Mandaguaçu, Paraná Um grande abraço para você Deus te abençoe E hoje sendo Primeira sexta-feira do mês Dedicada ao Sagrado Coração de Jesus Todo devoto é convidado De modo muito especial A participar das celebrações Que são realizadas Aí na sua paróquia Missa da primeira sexta-feira Adoração ao Santíssimo Sacramento Também Você pode fazer obras de misericórdia Somos chamados e convidados A tornar o coração de Jesus Conhecido e amado E nós vamos iniciar o nosso programa Cantando o Sinal da Cruz Vamos pedir que a Santíssima Trindade Esteja sempre junto de nós Em nome do Pai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui Para rezar com você A décima primeira promessa Do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Qual é essa promessa? Jesus diz assim As pessoas que propagarem esta devoção Terão seus nomes escritos para sempre No meu coração E jamais será apagado Olha só que promessa linda Maravilhosa Já pensou o seu nome escrito e gravado No coração de Jesus para sempre? Maravilhoso E é isso que Deus faz Ele já escreveu o meu O seu O nosso nome Em seu coração E jamais será apagado Basta nós acreditarmos Vai ligando para nós aqui Quero conversar com você Participe ao vivo do nosso programa 3221 60 78 E nós temos uma Ligação Alô, bom dia Bom dia Com quem que eu estou falando? Com a Ana Maria De Cachoeiro do Itapemirim Bem-vinda Ana Maria Cachoeiro do Itapemirim Espírito Santo Que bom Você tem acompanhado faz um tempo Nosso programa Conta aí para mim Tem, toda sexta-feira Todos os dias Que bom Eu acompanho Que bom Fico muito feliz E hoje Num dia muito especial Sendo a primeira sexta-feira do mês Qual é a sua intenção Para quem você quer rezar O que você tem a pedir hoje? Eu quero pedir Para a minha saúde Que Jesus abra as portas do emprego Para o meu filho E pela minha comadre Luzia Ferreira A minha amiga Carmen Que está Doente também A Claudemira E que Jesus Possa abençoar eles Com certeza E eu vou prestar E todos da TV Muito obrigada Nesta primeira sexta-feira O coração de Jesus Já está derramando Sobre você Ana Maria E todos seus familiares A sua amiga Que está doente Graças e bênçãos Deixe hoje Com que O coração de Jesus Possa realmente Derramar abundantes graças E Traga dentro do teu coração Ana Maria Hoje a promessa é De que O seu nome Ana Maria E daqueles que você ama Aqueles seus amigos Todos estão escritos No coração de Jesus Amém Tá bom? Que hoje seja Essa certeza para você Um grande abraço Deus te abençoe E Amém Deixe um recadinho De Madre Clélia Para você também Neste dia Madre Clélia Diz assim Para Ana Maria Quando Deus está conosco Quem pode estar contra nós? Com certeza ninguém Olha que lindo Não tenhas medo Deus contigo está Confia nele Ele tudo fará Não tenhas medo Deus contigo está Confia nele E ele tudo fará Quem impedirá Quem impedirá Agindo Deus Quem impedirá Quem impedirá Agindo Deus Quem impedirá Quem impedirá Ninguém vai nos impedir De estarmos dentro do coração de Jesus O nosso nome A promessa de hoje O nosso nome está gravado No coração sagrado De Jesus Este é o selo Da nossa aliança Será que o nome dele Do coração de Jesus Também está gravado No meu No seu Em nosso coração Tem uma passagem Tão bonita da Bíblia Que eu vou ler Para vocês agora Um trechinho Diz aí As 49 14 e 16 Que diz assim Mas o povo de Sião Está escrito Está escrito Nas minhas mãos Eu nunca esqueço As suas muralhas Olha que lindo O nome do Senhor O nosso nome Está escrito No coração do Senhor Mesmo que a gente Se sinta às vezes Abandonado Triste Deus nunca vai nos abandonar Esta é a promessa Do coração de Jesus E como podemos gravar O nome de Deus Em nossa vida Por meio da oração Por meio de pequenos sacrifícios Por meio Da participação Nos sacramentos Do amor ao próximo Das obras de misericórdia Hoje é a primeira Sexta-feira do mês Vamos gravar O nome de Deus Em nossa vida Também Deixando com que este amor Possa inundar O nosso ser Que a gente possa realmente Por meio da oração Da ajuda ao próximo Estarmos conectados Deixar com que Deus Seja gravado Em nossa vida Porque o nosso nome Está gravado No coração De Jesus Ninguém te ama Mais do que Jesus Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Deus nos ama Porque o nosso nome Está gravado No coração De Deus Nós acabamos De ouvir A leitura De Isaías Onde o Senhor Diz que o nosso nome Está gravado No coração Dele Você Nesta primeira Sexta-feira Do mês De dezembro É convidado A fazer Essa experiência Grave o nome De Deus Também No seu coração Por meio De obras De misericórdia Nós temos Aí a campanha Do Natal Aqui da obra Evangelizar Que tal você Ajudar uma criança Um idoso Contribuindo Participando Desta campanha Do Natal Trazendo um brinquedo Uma boneca Material de higiene Pessoal São pequenas atitudes Que nós vamos Também gravando Na vida Das pessoas O amor De Deus Natal De verdade É aquele Natal Em que nós Somos capazes De ajudar O próximo Natal De verdade É quando você Olha Para o outro E vê a pessoa De Jesus É assim Que nós vamos Ajudar É assim Que nós vamos Preparando Neste advento O Natal O nascimento Do Senhor E assim Nós vamos fazendo Tornando com que Jesus seja Reconhecido e amado Em todos os momentos Da vida É assim Por meio Dessas obras Dessas atitudes Deste projeto social Que nós vamos Tornando O coração de Jesus Conhecido e amado Obras de misericórdia Campanha do Natal Faça parte Desta campanha Vamos ajudar Crianças e idosos Participe da campanha Natal de verdade Da obra Evangelizar É preciso E assim Nós vamos Deixando com que O coração de Jesus Seja conhecido e amado E vamos gravando Este amor De Deus Na vida De tantas pessoas E nós temos agora Uma ligação Alô Bom dia Alô Vamos ver quem Que está conectado Aqui comigo Vai ligando Aí Operadora 41 32 21 60 78 Onde nós vamos Então Partilhar As nossas vidas Alegrias Tristezas Vai ligando Acabou de cair A ligação Mas não tem problema Não Vai tentando Aí É bastante gente Para que a gente Possa realmente Conversar Partilhar A nossa vida Nesta primeira Sexta-feira Do mês Onde Nós podemos Fazer Esse exercício De deixar O nosso nome Gravado Eternamente No coração De Jesus No segundo bloco Daqui a pouquinho Nós vamos fazer A novena Da primeira Sexta-feira Do mês Novena bonita Novena De confiança De renovação Do nosso amor Ao coração De Jesus Você que é Devoto Deste coração Não perca Esta oportunidade De fazer A novena Da primeira Sexta-feira Do mês Você que acompanhou O programa Ao longo De todo o ano Vamos hoje Nesta primeira Sexta-feira Do mês Renovar A nossa Confiança Vai ligando Vai fazendo O seu pedido De oração Para a sua Família Trinta e dois Vinte e um Sessenta Sessenta E antes De finalizarmos O nosso programa Nós queremos Com a Madre Clélia Ela que soube Tão bem Preparar O seu coração Neste advento Também Fazer a experiência De estar ali Com o seu nome Gravado No coração De Jesus Ela realmente Gravou O nome Dela No coração De Jesus Você também Pode pedir A intercessão Da bem-aventurada Clélia Merlone Para que ela Também Lá do céu Fale Diretamente Com o coração De Jesus Interceda Por você A sua família As suas necessidades Rezando comigo A oração Para obter Graças Por intercessão Da bem-aventurada Clélia Merlone Eu vos louvo Pai misericordioso Porque revelastes Aos pequenos Os tesouros Infinitos Do coração Do vosso filho Suplico-vos Que por intercessão Da bem-aventurada Clélia Merlone Confiante No coração De Jesus Operosa Na caridade Paciente Nas adversidades E heróica No perdão Eu posso Obter a graça Que agora Vos peço Sagrado Coração De Jesus Confio em vós Vamos cantar Carlos Confio em vós Sagrado Coração De Jesus Confio Em vós Nós vamos Para um rápido Intervalo Não saia daqui Nós temos a novena Da primeira Sexta-feira E temos um recadinho Especial E é com você Brian Nesse momento Olá Para você que está aqui Na TV Evangelizar Hoje você acordou novamente Com aquela dor no joelho Aquela dificuldade De movimentar seus braços E articulações Isso não é bom E você não precisa Mais passar por isso Vamos cuidar Dessa saúde E dar um chega Para lá Nessas dores Temos aqui A cúrcuma Mais colágeno tipo 2 Em cápsulas Desenvolvido Pela Salubre Suplementos A cúrcuma Possui um composto ativo Chamado curcumina Que desempenha Atividades Anti-inflamatórias E antioxidantes E junto Com o colágeno tipo 2 Auxilia no tratamento De artrite Artrose Osteoporose Má circulação Diabetes E colesterol Além disso Ela ainda vai te ajudar A prevenir Lesões Nas articulações Atuar na recuperação Dos movimentos E favorecer Na reconstrução Das cartilagens Aliviando a tensão Das dores musculares A cúrcuma Mais colágeno tipo 2 É um potente Fitoterápico Que age na sua dor De forma precisa E 100% natural Então Ligue agora No 0800 602 8022 E comece a viver Com mais saúde Eu vou repetir 0800 602 8022 Você não paga Nada pela ligação Nada pelo frete E ainda Na compra do seu Kit de cúrcuma Mais colágeno tipo 2 No cartão de crédito Você pode escolher Entre esses dois Lindos brindes Ou a imagem Ou o terço De Jesus da Santa Chagas Para as suas orações E adivinha A promoção dos 5 minutos Segue firme E forte Você já sabe Se você ligar Nos próximos 5 minutos Você tem desconto especial Da TV Evangelizar É só avisar Que está aqui com a gente Valendo a partir de agora Pode ligar Corre, corre, corre Você tem 5 minutos Liga já 0800 602 8022 Cúrcuma Mais colágeno tipo 2 Mais uma vez A Salubre Suplementos Cuidando da sua saúde De dentro pra fora E agora Continue aqui com a programação Da TV Evangelizar Se pra qualquer um Já é difícil Encontrar o seu lugar No mundo Imagine para uma menina órfã Por que as piores lembranças São as mais insistentes Ela não devia estar aqui Mas ela está Pra ser a nossa companheira Nas noites de domingo Esse é um encontro Muito auspicioso N com E Uma série Que é um presente Da TV Evangelizar Para a sua família Estreia dia 11 9 da noite Você mãe Esposa Ou você mesmo Que está aí agora Sofre com alcoolismo? Você com certeza Já ouviu falar No TED Control O antiálcool Mais famoso E comentado Em clínicas de recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso de vendas Quer saber Como ele funciona? Como ele age direto No seu cérebro? TED Control É o único suplemento Que atua no sistema nervoso central Criando aversão ao álcool Diminuindo aquela compulsão E o desejo de beber Ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil Para 0800 580 2760 E peça o seu TED Control A ligação é grátis Você paga no cartão de crédito Em até 10 vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha um presente especial Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 E peça já TED Control Ei, você é aí que está acima do peso A Flora Vita trouxe um recado para você Você ainda sente que nada lhe cai bem? Nenhuma roupa parece ter sido feita para você? Cada ano que passa Precisa comprar roupas cada vez maiores? Fique mais disposto Sinta-se cada dia melhor Você pode se você quiser Acredite! O Actinutri é o emagrecedor mais potente que existe no mercado E diferente dos demais É um produto seguro Aprovado pelos órgãos reguladores Seus oito componentes naturais Além de reduzir a sua vontade de comer em excesso Ainda vão ajudar na melhora do seu trânsito intestinal Fazendo você eliminar peso e gorduras naturalmente Ligue agora para o telefone que está na sua tela Ou aponte o celular para o QR Code E adquira um imbatível Actinutri Com frete grátis E parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões Chegamos ao momento da esperança Deus visitou o seu povo E a Paulus quer levá-lo até você Com a liturgia diária da Paulus Você vive todos os dias A experiência do Deus Menino Que fala por meio da palavra e da Eucaristia Entre em contato e saiba mais Dia 17 de dezembro A partir das 3 da tarde Na Praça Nossa Senhora de Salete Em Curitiba Padre Reginaldo Manzotti Comanda uma festa de alegria Esperança E fé Você e sua família Estão convidados Para viver um dia de bênçãos E de amor ao próximo 19º Natal Solidário Natal com Jesus É Natal Que bom que você está aqui comigo Ao vivo para todo o Brasil Na TV Evangelizar Nós estamos falando a respeito Da promessa do Sagrado Coração de Jesus Onde o nosso nome está gravado Eternamente no coração de Deus Um abraço especial aí Para Sabrina Ivanildo e Pedro Lá de Mandaguaçu, Paraná Um grande abraço para vocês E quero convidar a participarem Do Natal Solidário É o Natal Solidário 2022 Está chegando E você é o nosso convidado Para participar O evento vai acontecer dia 17 de dezembro Na Praça Nossa Senhora da Salete A partir das 15 horas Vamos rezar o terço Adorar ao Senhor Terá a Santa Missa Show musical E o Alto de Natal Com a entronização do Menino Jesus Venha rezar e dançar E dançar com o Padre Reginaldo Manzotti Não perca esta oportunidade Natal Solidário 2022 Está chegando E você pode continuar Fazendo a sua ligação Participe ao vivo 3221 6078 E já temos uma ligação Alô, bom dia Alô, com quem estou falando? Paulo Paulo, seja bem-vindo No nosso programa E de onde você fala, Paulo? Divinópolis, Minas Gerais Divinópolis, Minas Gerais Um grande abraço para você Toda a sua família E o pessoal de Minas Gerais Está sempre ligadinho aqui E Paulo, hoje Sendo a primeira sexta-feira do mês Quais são as suas intenções? O que você gostaria De partilhar conosco? Alô? Alô, Paulo Queria pedir oração Para a minha família Você quer rezar pela sua família? É Tem mais alguma intenção especial? Cura e libertação de saúde Marina Itava E cura e libertação Paulo Jair Itava E Mônica Maria Itava Então nós vamos pedir Ao coração de Jesus Essa graça que você está pedindo A cura e a libertação E o coração de Jesus Com certeza, Paulo Já está realizando No coração dessas pessoas A cura e a libertação necessária Pois o nome delas Estão gravados No coração de Jesus Mais alguma coisa, Paulo? Não, eu só tenho Que agradeço a questão Tá bom Deus abençoe E quero deixar para o Paulo Então Uma mensagem de Madre Clélia Vamos ver o que Madre Clélia vai falar Para o Paulo Neste dia Ela diz Assim Não basta desejar as virtudes É preciso que te esforces Para praticá-las Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu de ternura Aconchego e calor E que os filhos Conheçam a força Que brota do amor Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também A nossa família O nome de cada pessoa Da nossa família Está gravado No coração de Jesus Olha que trecho bonito Da Bíblia também Em Apocalipse 3, 5 Não apagarei o seu nome Do livro da vida Olha que lindo Você tem que trazer Você que é devoto Do coração de Jesus Desta espiritualidade Tão profundo E marcante Trazer esta certeza Não apagarei O seu nome Do livro da vida Que lindo Isso é uma promessa De salvação Os devotos Do coração de Jesus Confiam Nesta promessa Mas claro Nós temos a liberdade De apagar O nosso nome Querer apagar Mas do coração De Jesus Ninguém vai ser apagado Jamais A Bíblia Fala que Deus Tem ciúme De seu povo Não é um ciúme De posse É um sinal De pertença Nos entregamos A Deus Nos consagramos Ao seu coração Nós fizemos Com ele Uma aliança Eterna De amor Ele não Abre mão De cada um De nós Tem mil maneiras De nos Recuperar Essa promessa Ela tem uma condição Que eu gostaria De deixar bem claro Para cada um De nós Propagar A devoção Ao coração De Jesus Muitas paróquias Durante esse dia Inteiro Tem adoração Ao Santíssimo Tem missa Na primeira sexta-feira E outras ações Que são realizadas Para propagar Esta devoção Este programa Ele é específico Para propagar A devoção Ao coração De Jesus Fica a pergunta Aí Para você Enquanto devoto Do coração De Jesus Qual é a atitude A ação Que você Hoje Está realizando Para propagar Esta devoção Fica uma dica E uma pergunta O devoto Do coração De Jesus Ele não Guarda Esta devoção Para si Ele vai Propagar Ele vai Anunciar Este coração A muitas pessoas Vai ligando Para nós Participe Ao vivo Aqui Do nosso Programa 3221 6078 E eu gostaria Nesta primeira Sexta-feira Do mês De dezembro Onde nós Estamos neste Advento Preparando O nosso coração Para este Natal Do Senhor Colocar Você A sua Família As suas Dificuldades Tristezas Alegrias Graças Alcançadas Neste Coração Por meio Da nossa Novena Quais são Seus pedidos Quais são As graças Que você Já alcançou E quer Agradecer Ao coração De Jesus Vamos Rezar Juntos Na certeza De que O meu O seu O nosso Coração O nosso Nome Está Bem Gravado Aqui Neste Coração Que tanto Nos ama Este Coração Que nos Acolhe Este Coração Que nos Acompanha Todos Os dias Nos amando Nos fortalecendo Acompanha Aí Pela tela Reze Conosco A nossa Novena Da primeira Sexta-feira Do mês Coração Sacratíssimo De Jesus Que amavelmente Quisestes Nos inculcar Uma Eterna Devoção E uma Ilimitada Confiança Em vós Escutai A nossa Oração Indigna E-vos Atendê-la Para que Os vossos Devotos Alcancem As graças Necessárias Ao seu Estado Nós Vos Pedimos Coração De Jesus Para que A paz Reine Em suas Famílias Nós Vos Pedimos Coração De Jesus Escutai Para que Sejam Consolados Em suas Aflições Para que Encontrem Vós Seguro Refúgio Durante A vida E Sobretudo Na hora Da morte E Para que Desçam Vossas Bençãos Sobre Seus Emprendimentos Nós Vos Pedimos Coração De Jesus Escutai Para que Os Pecadores Encontrem Vós A fonte Oceano De Misericórdia Para Para que As Almas Tíbeas Sejam Por Vós Afervoradas Nós Vos Pedimos Coração De Jesus Escuta Para Para que Concedais Seguro Asilo Seguro Amém Coração De Jesus De Jesus Escutai Desta Forma Nós Realizamos A novena Das nove Primeiras Sextas-feiras Do mês Você Que me Acompanhou Ao longo Do ano Você Conseguiu Realizar Esta nove Primeiras Sextas-feiras Do mês Rezando Comungando Participando A Santa Missa Fazendo Suas obras De misericórdia Como é bom Realmente Fazermos Isto Preparar O Natal O Nascimento De Jesus Ao longo De todo Este ano Participando Deste Programa E você Pode Também Ir fazendo A sua Ligação Participe Ao vivo Aqui Conosco 3221 60 78 Partilhando Alegrias Dificuldades Fazendo O seu Pedido De oração Onde nós Aqui Da TV Evangelizar Queremos rezar Por você E com você E já Temos Uma Ligação Nesse Momento Alô Bom dia Bom dia Com quem Que eu estou Falando Com a Rosana Rosana Seja bem Vinda E de onde Você fala Rosana Eu falo De Itararé Estado São Paulo Itararé São Paulo Nossa Que bom E é a primeira Vez Que você Participa Conosco Sim É a primeira Vez Primeira Vez Que bom Rosana E hoje Diante Deste Programa Do Coração De Jesus Sendo Primeira Sexta-feira Qual É a intenção Que você Gostaria De colocar E partilhar Conosco Eu gostaria De pedir Para a cura E a libertação Do coração Dos meus filhos E queria Compartilhar Irmã É uma graça Que eu alcancei No final Do ano passado No começo Desse ano Onde um filho Meu sofreu Um acidente E graças a Deus Não aconteceu Nada com ele E logo em seguida O meu outro filho Sofreu um acidente Ficou 20 dias Na UTI E foi embora Para a eternidade Nossa Você recebeu Dois acidentes Dois acidentes Um que você Alcançou a graça Da restabelecimento Da saúde E o outro Onde você Infelizmente Perdeu um filho Isso Mas meu coração Está em paz Porque toda vida Eu entreguei Enza Ao Sagrado Coração De Jesus Em todas as missas Aqui na minha cidade Na primeira sexta-feira Do mês E hoje eu tenho a certeza Que eu vou estar Nas mãos de Jesus Com Maria Com certeza Que bonita experiência Rosana Na dor Você conseguiu Fazer esta entrega Esta confiança E Rosana O seu nome O nome dos seus filhos Estão escritos No coração De Jesus Tenha esta certeza De modo muito especial Hoje Tá bom? Eu creio Você é devota Deste coração E ele jamais Vai apagar O seu nome Do coração dele Tá bom? Amém Que Deus te abençoe Rosana Um grande abraço Obrigada pela sua ligação Hoje Vamos deixar De modo muito especial Para a Rosana Que partilhou conosco A sua experiência De vida De alegria E também de dor Mas ela mostrou Para nós A sua confiança Limitada No coração de Jesus Esta Realmente É uma Devota Do coração De Jesus Madre Clélia Diz assim Para a Rosana Coloca Toda Confiança Em Deus E verás Como Ele É Maravilhoso Olha que lindo Especial Para a Rosana Toca A mim Jesus E me envia Teu Espírito De luz Toca A mim Senhor E renova A minha Vida Em Teu Amor Assim como a Rosana E tantos devotos Do coração De Jesus Que estão Participando Ao vivo E também Estão aí De casa Ligadinhos Na TV Evangelizar Que vocês Possam Propagar Esta devoção E também O nosso programa Para que muitas Pessoas Também Possam fazer A experiência Do coração De Jesus Nós temos Mais uma Ligação Nesse momento Alô Bom dia Bom dia Com quem Que eu estou Falando Com a Maria Rosineide Maria Rosineide Seja Bem-vinda E de onde você fala Maria Rosineide Do Jardim Rio Branco São Vicente São Paulo São Vicente São Paulo Um grande abraço E qual é a sua intenção Para o dia de hoje O que você gostaria De partilhar Primeiramente Eu quero agradecer Ao sagrado coração De Jesus Por ter saído Do hospital Que eu estive internada Tive quatro Combustões Muito forte E graças a Deus Estou em casa Assistindo aqui Essa maravilha Que é Ouvir a senhora Com muito amor Com muito carinho E colocar minhas intenções Primeiramente Colocar minha saúde Agradecendo a Deus A saúde da minha família Toda A Ruda Pela minha filhada Marilda O filho dela André Que graças a Deus Conseguiu um emprego Agora Depois de muito tempo Sim É Michele Minha filhada Joanita Todos os padres Amém Todas as madres Como a senhora Linda Maravilhosa Amém Obrigada É E por toda Por todas Moradores de ruas Todos os enfermos E pedir Que quem puder Ajudar Com essa Obra Que é a bolinha Para doar A todas as criancinhas Que façam isso Que é bom demais Ajudar o próximo E peço a Jesus O sagrado coração De Jesus Que eu tenha Um coração Humilde Para que eu possa Também fazer Coisas boas Ao Senhor Jesus Amém Mariam Obrigada Pela sua ligação Deus te abençoe Que o coração De Jesus Esteja Sempre Com você E claro Vou deixar rapidinho Um pensamento De Madre Clélia Para que possa Também Iluminar O caminho Dela Se invocares A Jesus Com fé E confiança A tua oração Será por ele Atendida Muito obrigada Pela sua ligação Um grande abraço E nós vamos Então Nesse momento Encerrando O nosso programa Que pena Já chegou a hora Mas conto Com a sua presença Próxima semana Sexta-feira Aqui Comigo E antes De encerrarmos Nós temos Um recadinho Bem especial Bom dia Patrícia Bom dia Irmã Lucilene Bom dia Amados De todo Brasil Já vão Ligando No 0800 006 4242 Porque se estou Com o S De ó Sai tristeza Sai gordura Sai esse medo De querer emagrecer E não conseguir Eu trago O Acti Nutriol Para revolucionar A sua vida Me diz aí Se você já deixou De fazer alguma coisa Por ter vergonha Do corpo Olha Hoje em dia Mesmo com tanta informação Ainda tem milhares De pessoas Insatisfeitas Com a sua aparência Com vergonha De usar uma roupa Bonita que gosta De colocar uma regata Agora nesse calorzão Deixar de fazer As coisas que gosta Por causa do excesso De peso Já chega de tudo isso Do sofrimento Causado por não Conseguir emagrecer Comece hoje mesmo O seu tratamento Com o melhor do Brasil O Acti Nutri Assim Com ele Com o Acti Nutri Assim como fez A dona Janete Ela que eliminou 6 quilos Vejam só Eu sofria bastante Com a gordura Fui no médico O médico disse Que a minha coluna Não estava sustentando O meu peso Então eu tomava Vários remédios E não adiantava E comprei o Acti Nutri Comecei a tomar certinho E eu perdi 6 quilos E agora eu estou bem melhor Já não tenho mais Aquela canseira Então eu quero dizer Para você que está sofrendo Com essa gordura também Tome essa atitude Que eu tomei E você não vai se arrepender Não vai se arrepender mesmo Incrível a história dela, né? Ligue já 0800 006 4242 Promoção exclusiva Hoje aqui, ó Super Kit Turbo Que vai te fazer emagrecer E acabar com a vontade Maluca de comer Doces e carboidratos Levando 4 frascos Do Acti Mais 2 Do Sacia Doce Você vai ter um preço especial E ainda vai ganhar Aqui, ó 2 2 frascos Do Cap MX O melhor tratamento capilar Do Brasil Ligando agora 0800 006 0099 Continue então Com a nossa programação Um excelente final de semana Tchau, tchau Música 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 Que não cabe na dispensa Cabe o meu amor